do género na região, além da área de acomodação das reclusas. A penitenciária vai igualmente funcionar com salas de formação. As reclusas da comarca do Lubango têm agora melhores condições de acomodação com a inauguração do estabelecimento penitenciário feminino, o primeiro do género na província da Huila. Com capacidade para albergar 86 pessoas, o estabelecimento construído em 10 meses, para além das celas, tem um barçário para 10 crianças, uma alfaiataria, refeitório, lavandaria, entre outros equipamentos para satisfação das reclusas. As condições melhoraram muito, ao contrário da antiga cadeia. Estamos muito felizes. Estamos muito felizes. Fomos felizes, conseguimos cuidar mais melhor do bebê. É gratificante. O diretor provincial de serviço penitenciário da Huila disse que as reclusas podem agora aprender ofícios para garantir o seu futuro profissional. São ocupados nas atividades que realmente estabelecímos nas nossas normas, isto é, em termos de alfabetização, às vezes temos tido alguns cursos de cozinha. Agora, neste momento, realmente, vamos exigir-se no curso de alfaitaria, porque já temos realmente uma área que é vocacionada para esse feito. E daqui em diante, vamos realmente primarmos nessas atividades. O delegado provincial do Ministério do Interior disse que a obra materializa o cumprimento do princípio do direito da dignidade dos prisos. Olhando para o lugar onde elas estavam e vendo as condições atuais, com esta obra o governo materializa aquilo que, de facto, os estados são orientados a fazer. Porque, apesar de serem cidadãos que estão a cumprir alguma pena, continuam a ser cidadãos. E foi aqui, de facto, garantidas as condições essenciais para que elas possam cumprir a sua pena ou a sua medida de coação. Mas, fundamentalmente, também ressaltar o fato de as crianças, filhas destas reclusas, hoje, terem também melhores condições, quer para poderem estar aqui, ainda na fase de amamentação, mas também aquelas que já são mais grandinhas, poderem ter aqui alguma atividade educativa e também recreativa. Para o governador provincial, os reclusos, mesmo tendo cometido crimes, devem ser tratados com humanismo. Independente de terem cometido qualquer crime, mas são seres humanos. E serem seres humanos devem ser tratados como seres humanos. São os direitos fundamentais. Por isso, tínhamos que tomar uma decisão. E como tínhamos recursos do PIME, e com este recurso do PIME entendemos construir essa cadeia feminina e continuar a discutir com o que é o mais importante. Importante para nós entendemos que é a educação, porque esse é um lugar que ninguém gostaria de estar, mas uma vez que estão, temos que as tratá-las bem e continuamos a fazer o nosso trabalho, porque só juntos vamos conseguir resolver os nossos problemas.